Nesse vídeo eu vou te ensinar como aliviar rinite e sinusite usando o bom e velho vinagre de maçã. Mas antes deixa eu te explicar por que o vinagre de maçã é tão bom para rinite e sinusite. Tudo isso por causa que o vinagre de maçã, ele primeiro, tem uma boa dose de um mineral muito importante para afinar o sangue e além disso para ajudar a afinar o muco que é o potássio. Então, ao fazer a fermentação do vinagre de maçã, ele acaba liberando o potássio. Para quem não sabe, o vinagre de maçã é feito através da fermentação com fungo e depois acrescenta umas bactérias para transformar aquele álcool feito no vinagre de maçã em algo benéfico para o corpo humano. E é por isso que o vinagre de maçã é útil para você aliviar rinite e sinusite, principalmente se tiver uma relação muito grande com bactérias. Por isso, por o vinagre de maçã ter sido feito com bactérias que são benéficas, essas bactérias benéficas lutam contra as bactérias que fazem mal a você e aí elas diminuem a sua inflamação. Então, a acidez do vinagre de maçã vai ser muito bom para lutar contra a inflamação e também diminuir a quantidade de muco nas suas narinas. A primeira coisa que você pode fazer com o vinagre de maçã, nós vamos fazer a receita daqui a pouco, tá? Mas a primeira coisa que você pode fazer com o vinagre de maçã é... Eu estou até sentindo aqui o cheiro, ó... Cheirar ele... Chegou e lacrimeja. Por quê? Porque essa leve irritação aqui, eu estou soltando todo o muco. Eu não tenho muco nenhum, então talvez seja por isso que eu estou chorando mais aqui. No entanto, o ponto em questão é isso. Quando você respira, sente o cheiro do vinagre de maçã, vai ajudar já a dar aquela lubrificada nas suas vias aéreas e aí o catarro vai começar a descer. No entanto, eu só quero te passar agora uma dica antes de dizer como que a gente faz aqui a receita do vinagre de maçã. Esse vinagre de maçã aqui, ele não é pasteurizado, tá? Ele é puro, é cru. Por quê? Porque quando você... Ah, ele também não é filtrado. Por quê? Porque quando você filtra o vinagre de maçã, quando você pasteuriza ele, para quem não sabe, a pasteurização é quando você aquece por um determinado tempo e ele mata todas as bactérias. Então, quando você faz esse processo com o vinagre de maçã, ali você está jogando fora todos os benefícios e todas as enzimas digestivas que tem dentro dele. Você pode ver aqui no vinagre de maçã, tem umas coisinhas aqui, ó. Esse daqui está só o pó da rabiola, mas dá para você entender aqui, ó, que esse daqui é conhecido como a mãe. A mãe do vinagre de maçã, tá? Quando você escutar o pessoal falar, ah, mãe, o vinagre de maçã tem a mãe, é porque a mãe são as enzimas digestivas. Por isso que é importante você comprar o vinagre de maçã com as enzimas digestivas. Se você quiser que eu diga onde comprar esse vinagre de maçã aqui, eu vou colocar o link aí embaixo, mas você pode comprar o vinagre de maçã que você quiser. Mas, vamos voltar aqui ao ponto em questão, né? Você foi lá, cheirou o vinagre de maçã, agora qual é o próximo passo aí para você acabar com essa inflamação em excesso do seu corpo? Você vai pegar aqui, ó, pode ser uma colher de chá, você vai colocar duas colheres de chá. Olha aí, o que eu estou fazendo aqui é ao vivo. Aqui, eu coloco uma. Tem que ter cuidado para não molhar o computador. Se molhar o computador, eu vou perder tudo. Espera aí, molhou duas, ok? E aí você coloca duas colheres de chá aqui. Mais ou menos, mais ou menos aqui, seriam 140 mililitros de água. Mas, eu nunca me importo muito com isso, porque o importante é você ter a enzima dentro de você. No entanto, nunca tome o vinagre de maçã puro, porque vai queimar tudo, tá? Afinal de contas, né? 5% de ácido, isso daqui vai queimar tudo, vai queimar tua garganta, vai estragar teus dentes, vai fazer uma coisa muito desagradável. Por isso, dilua ele. O mais importante aqui que eu estou fazendo é diluir o vinagre de maçã. Você pode ver aqui, ó, que é uma maravilha, o vinagre de maçã diluído. E aí você vai lá, toma. Eu gosto muito de tomar em jejum, porque ele não quebra o jejum, que é muito bom, logo pela manhã. Mas, como você daí está tomando para desintupricionarias, então você pode tomar à noite mesmo, antes de dormir. Pode, inclusive, esquentar a água, se você quiser. Embora, se você esquentar a água demais, vai matar as bactérias boas aqui. Então, não é bom você esquentar demais. Você pode ali deixar uns 60 graus a água e tomar logo, assim que fizer o chá, já tomar, para você poder relaxar e dormir logo. Logo, eu vou tomar aqui o meu vinagre de maçã diluído na água. Água da torneira mesmo, filtrado. Está aí. Está tomado o vinagre de maçã. E, para você que assistiu o vídeo até aqui, talvez você não tenha tempo agora de comprar o vinagre de maçã. Eu entendo isso. Isso é por isso que aqui nesse vídeo especial você vai encontrar três dicas de como você pode acabar com a rinite e sinusite de forma natural. Beleza? Espero que você goste desse vídeo. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau.